Olá, começamos esta edição do Telesu Notícias na América Central, que continua em emergência pelas chuvas. Até agora, mais de 40 pessoas morreram e as autoridades de 5 países tiveram que pedir ajuda internacional. El Salvador é o país mais atingido pelas intensas chuvas. O presidente Maurício Fones confirmou a morte de 32 pessoas e cerca de 20 mil desabrigados por causa das inundações e desabamentos. Desde sexta-feira, foi decretada emergência nacional e mais de 100 toneladas de alimentos foram distribuídas. A Nicarágua mantém alerta amarelo em 12 de 15 departamentos do país atingidos pelas chuvas. O presidente Manuel Ortega ordenou a mobilização de militares para evacuação das famílias diante das inundações e desabamentos. As autoridades confirmaram 8 vítimas fatais e cerca de 25 mil pessoas desabrigadas. Na Guatemala, os desabamentos mantêm várias regiões do país incomunicáveis. O presidente Álvaro Colom decretou o estado de calamidade pública. 140 mil pessoas foram atingidas e 28 morreram. Outros países, como Costa Rica, Panamá e Honduras, também sofrem com o fenômeno meteorológico. Salve! Foram!